Como dar o efeito de contorno gradiente dentro dos seus projetos, dos seus objetos no CorelDRAW? Seja bem-vindo ao canal Guia Live Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou te dar uma dica bem rápida e direta de como fazer esse efeito aí dentro do seu software do CorelDRAW. Há três formas de você fazer esse efeito gradiente nos contornos, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar apenas uma, se você quiser ver um tutorial bem mais completo e detalhado, vai estar no card acima, beleza? Iniciando agora você vai fazer o seguinte, você vai selecionar o objeto que você tem o contorno que você quer colocar o efeito de gradiente e vai vir aqui em objeto e vai utilizar esta opção aqui, converter contorno em objeto. O CorelDRAW vai separar o contorno do objeto em si e agora você pode aplicar o efeito de gradiente normalmente, você pode vir aqui nas propriedades do objeto, clicar aqui em preenchimento e vir aqui em preenchimento gradiente e aí basta você fazer o efeito de gradiente da sua preferência. Para o texto também é a mesma sequência, mesmo listando como texto aqui ainda, editável, você não precisa converter o texto em curvas para separar o contorno do objeto, você pode selecionar o texto, vir aqui em objeto e utilizar aqui a opção converter contorno em objeto. E aí novamente é só você vir aqui no preenchimento e colocar o efeito de gradiente conforme você precisar. Agora já está feito aí o nosso efeito de gradiente, eu espero que esse vídeo e essa dica rápida tenha ajudado você, se sim me dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo e se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades que eu estou trazendo aqui todos os dias. Falando em novidades, já ficam aí alguns outros vídeos de efeitos que eu fiz dentro do CorelDRAW, na descrição do vídeo, no primeiro comentário, no card e também no fim desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, deixa aí abaixo nos comentários, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo!